Sou da minha vida Sou da minha vida Sou da minha vida Sou da minha vida O Espó-Ganbo-o-lí Peca-peca-quiz-wa-xirá-o-lí Aizec-zá-mo-pa-o-lí Aizec-zá-mo-pa-o-lí Só na taša a mi rauta-lí Ni svoje vukajcó Doš izde balagin maktali Ek burza-mo-kam zó Zodan monan amtsa urtolo Ugnaz ae-tsa dizatzo I gorje-tea bukár boru-elá Kondrát saznatzo Kondrát saznatzo Poelitze-ka-peca-quiz-wa-xirá-o-lí Kondrát saznatzo 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 Pauli Mas ex amo Pauli